Música Coração que não bameia Hoje tem que batear A canelura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que batear Música Esta saudade de tomar conta de mim E deixou meu pai de santo Porque com ele é assim A canelura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que batear A canelura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que batear Música Quem tem amor tem saudade Quem não tem só frita bem Meu pai de santo Porque com ele é assim A canelura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que batear A canelura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que batear A canelura tem que quebrar Coração que não bameia Hoje tem que batear A canelura tem que quebrar Coração que não baneia, onde tem o barrigal